Fala galera, meu nome é Gibson Moraes, trabalho com as danças urbanas e estive pesquisando muito sobre o hip hop dance, buscando por passos, fundamentos, a nomenclatura e as social dances que são de onde vieram os fundamentos. A partir daí, tentei reunir o máximo de formação possível, o máximo de passos possíveis, buscando fontes confiáveis, fontes diferentes, enfim. Nesse vídeo aqui tem toda essa informação reunida, porque foi a partir daí que surgiu essa ideia, como que eu precisei pesquisar, buscar por passos. Essa informação estava muito espalhada, tive dificuldade para encontrar, foi um trabalho imenso. Então decidi gravar esse vídeo aí para facilitar o trabalho de muita pessoa aí que também pesquisa essa dança. Esse vídeo serve para você que começar a dançar do zero, tá? A gente começa por aí, pelas bases. Também serve para você que já dança e quer conhecer passos novos, saber a nomenclatura, enfim. Esse vídeo vai ser muito útil para mim e acredito que vai ser útil para outras pessoas também, para os meus alunos. Se você tem alguma coisa a agregar e acrescentar, corrigir nesse vídeo, deixe aqui nos comentários também, aqui abaixo. É um vídeo tutorial, é um vídeo que está apenas demonstrando os passos, mas a partir daí você pode usar como tutorial também e tentar reproduzir, né? É um vídeo rápido porque, mesmo assim, ele já está muito comprido. Então se fosse um tutorial explicando todos eles, ia ser impossível, que ia ficar muito grande. Caso tenha alguma dúvida aí, quiser um tutorial de algum passo, deixe aí nos comentários. Bons treinos e é isso. 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 Bons treinos. Bons treinos e é isso. Bons treinos e é isso. Bons treinos e é isso. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.